Vai Passando o Tempo Pensando em Ti Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Pensando em Ti Por onde andarás? Por que não veio me ver? A saudade me mata É nó que não desata Que me faz sofrer Já deu meia-noite E eu com a solidão Deitado na rede Olhando as paredes Ouvi um balançar a canção Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Pensando em Ti Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Pensando em Ti Ai eu me pergunto Por que me tratas assim? Se meu amor te dei Eu jamais neguei Que você é tudo para mim Eu vou fazer de conta Que nada entre nós mudou Vou botar flores na janela Um jantar à luz de vela Pra receber meu grande amor Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Pensando em Ti Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Pensando em Ti Vai Passando em Ti Vai Passando o Tempo e eu estou aqui Pensando em Ti Pensando em Ti Pensando em Ti